Aqui pode colocar a reposição. Você vai ter mais vida. Tyrant em treino. Potência noxiva. Você só vem aqui pra eu saber se tem alguma coisa aqui em cima, eu acho que não tem. Supremo Sorcero de Grande. Tanto apoiado. Um triumfo monstro! Dreadlord de Yadruki. Ah! Deixe eles cumprir! Você está com 20 unidades. Você está com 19 unidades. Em um turno dá pra gente pegar mais uma artilharia que eu acho que você perdeu. Dreadlord de Yadruki. Cova das Sombras. Não restaçado. Você não vai conseguir recrutar nada. Mas se você pudesse recrutar por aqui, daria pra fazer que tenha reslote. Dreadlord de Yadruki. Eu não sei porque está bloqueando, mas enfim. Pode colocar aqui. E você... Coloca um pouquinho pra cá. Mas você vê que eu estou muito tentado a descer na ilha aqui. Pra gente conseguir atacar no próximo turno. Eu sou o mestre. Eu espero que ele consiga desembarcar nesse turno. Se ele desembarcar nesse turno, ele está bem. Beleza. Próximo turno a gente ataca ele então. Se não, a gente não vai ter lugar pra repor aqui nunca nesse lugar. E até eu voltar pra Nagarondi, voltar aqui depois, não compensa. Eu acho que eu nem tenho Troll pra recrutar. A gente vai ter que ver depois. A gente vai ter que ver depois. Que é o Kairos. Esses homens férias aqui eu vou tentar não me preocupar muito com eles. Porque eu acho que eles estão indo pra outro lugar. Estão passando reto nas minhas cidades. Das minhas cidades. As minhas cidades... A ordem dourada gosta de mim. Então... Vem então. Só o de Sigmar pode todos. Põe a Cometa. Tem exército do Tyrion ali? Tava a bandeirinha dele aqui? Ah, não tem nada aqui. Tava mostrando que o Tyrion tava aqui pra mim. O quê? Dreddy! Dreddy the Reaver! Os últimos defensores gostam de mim também. Uau! Junknoye! Protector! Eu vou receber sua petição no nome da Fênix. Eu vou ver com ele. Count Noctilus Re... Dark... Theradan... Sine! Pessoal de... o quê? Pior que de vocês que estão aqui, eu não quero fazer amizade com ninguém, velho. Mas que eu quero fazer amizade e todo mundo me odeia. Por que você me odeia, meu filho? Ações militares contra Skaggy. O cara que tava atacando, porra! Não, mas não vai ter paz. Mestre Drouki. Mestre Drouki. Meldeca eles no seu dormir. Mestre de Trouki. Mestre de Trouki. Estou indo! Estou fazendo um bom tempo! Ok! Onde há fogo há morte! Minha vitória gloriosa! O Lago Esmeralda de Itza O Lago Esmeralda de Itza É de uma beleza incomparável Capaz de encantar até o sangue frio Reposição de plantas medicinais 100 pacotes, crescimento mais 10 Reposição de baixos mais 5% Para todos os exércitos Aqui não vou querer fazer nada nessa parte Eu sei que tem dinheiro para isso Mas eu quero fazer outras coisas Vamos aumentar o recurso aqui Se bem que não, brejo doente Essa província é horrível de andar Foi da luz negra Acho que é bom ir para o level 5 Pode aparecer aqui Nem sei quem danificou esse daqui Ah, foi esse herói Skaver Pode colocar a estrada Que vai aumentar o dinheiro que a gente ganha E esse daqui Acho que está de boa Só colocar a muralha aqui Que não tem ainda A torna rota de fruto também está de boa Tilanxla Aqui é bom colocar a muralha porque a minha esfera está aqui pertinho Estrada Esse daqui para reduzir a montezão dos caras Piramete flutuante Já tem estrada Faz daqui aumentar a capacidade de escravos Melhor a guarnição 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 aqui Guarnição aqui Guarnição aqui Estrada Melhor o porto Melhor esse aqui para colocar depois Eu vou ajudar a desenhar uma atenção aqui Espinha de soté aqui Não vou fazer nada Bregoni Muralha urgente Aqui também Coloco bem Valido perdido Muralha Muralha Estrada Tira esse daqui Tira esse daqui Level 2 aqui Muralha Ordem pública E agora lá em cima Onde estou recrutando com os cara Olá, mestre do Espírito Santo! Você está vendo esse exército do Raziel! Mãe do convento escuro! Pega uma Carabes para você. Vamos pegar a Fênix. Confira-me! Fique a minha força! Eu tenho controle! Vou deixar ficar com esse cara aqui. Não é muito bom, mas tá bom. E aí Nelly, boa noite. Tá, foi um turno de muitas emoções. E a tendência é piorar. Então vamos passar o turno para descobrir quais serão as próximas. Eu estou imbuedo com fúria! Eu não sei se a Albion vai até Norsk ou se é uma região separada. A região portuária dela. Para contar com conta colada. Qualquer coisa eu consigo reparar a Arca na cidade. É só entrar na cidade e a gente recupera um pouquinho. Melhor que nada. A Lairion ainda está lutando bravamente ali pelo Wardson. Uma coisa que eu esqueci de atacar foi a rebelião de Tiranota que apareceu ali. Queria cercar a minha cidade de Anotaqueza. Tá de boa se perder aquela cidade ali. Aquele topo ali tá um inferno de manter. Escreve o que está descendo. Esqueceu que minha arca está aqui embaixo ainda. Ou ele finalmente ficou sem cidade. E agora está vindo se matar numa nova cidade minha. Eu sou seu melhor em cada forma conceitável. E eu vou te romper. Obrigada Tá, não apareceu nem o exército no meu radar dos elfos da floresta Perfeito Espero que ele esteja ocupado com outra pessoa O cara usou a batalha relâmpago, velho É um lixo de ser humano mesmo É, com esse ar sozinho aqui, eu não sei não, viu Muito... É salteador pra bater, velho Ele tá no mamute E meus soluções certas estão com uma entidade só Dá pra caçar esses caras, vai ser um saco Se ele tá caos de baixo aqui, não vai ser tão diferente Hoje a gente tá mais preparado pra brigar essa batalha é esse daqui mesmo Eu vou tentar, vamo lá Eu tô com a conta Rapaz, tem nem arqueiro pra esse evento aqui Vai ser, simplesmente, a nata da nata do entretenimento essa briga Vai ser, simplesmente, a nata da nata do entretenimento essa briga Nagarothi Deixar vocês aqui Drukki Trazem eles pra mim Blackguards Claro! Morreiros! Todos eles estão bem machucados. Minha magra tem que ficar escondida, porque a situação dela é uma das melhores. Se você quiser acertar uma pedra bem jogada nela, ela morre. Agora a gente faz o seguinte. Fecha! Mães de Mães! Vamos para a violão! Os guardas negros! Mães de Mães de Mães de Carvalho! Mães de Mães de Carvalho! Mães de Carvalho! Mães de Carvalho! Advanta, Struki! O ar vai explodir! Entendeu? Batalha, corte! Os fracos! Avançando! Volta exatamente na hora O que é isso? Muita-os! Fala pronta! Nagaroth in! Shades! Morreros sem mestres! Elves escuro! O Blackheart! Glória! Beleza! A Grimm's sorcerer! Com haste! O Hoste de Merciless! Os Blackhearts estão atingindo! Shades! Divididos, fortes! O Hoste de Merciless! O Filho se espera! Eager for battle! Without question! Merciless Warriors! Dark Elves! Dark Elves! Sorcerers! Battle ready! Drew King! Forward! Eager for battle! Para matar esse novo Tigre aqui! Dr. Spring Smurzer! Ngaroth in! O jogo foi generoso com magia também! A gente acabou com a magia! Nagaroth in! Swifties! Estou ansioso para a batalha! Os frios frios! Sorceria supremo! Home throwers Thru key sorcerer Shades Understood, onto murder Cold blooded killers Thru key, as you say Full back At boxing He's gonna try and climb a much No I'm gonna try and power I'm gonna try and play Slash Atenção! Atenção! Drunkie! Volta! Massacre-los! Os arco-de-á-los estão fechando! Estamos prontos! Drunkie! Atenção! O rei! Os guerreiros brancos! Para o rei! O arco-de-á-los! Atenção! Esse brancos! Atenção! 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 Os arco-de-á-los estão fechando! Atenção! Atenção! Nunca duvidei, só desde o começo. Nago Ruffi! Vamos voltar! Guarda Blackguards! Todos os inimigos! Nunca duvidei, só não falei antes para Nozicarno. Obrigado, é importante. Se falar nunca duvidei durante a batalha, aí vai cair um meteoro do meu lado. É isso. A gente perdeu 3 unidades aqui, aí é foda, mas tá bom. Essa foi sua destino! Exatamente, é uma ferramenta bossa que faz sucesso, então... O importante é angariar público para o canal. É o que eu falei esses dias aí, eu já faço aqueles especiais de melhores clipes, que é justamente ficar mais fácil da galera querer compartilhar o canal com alguém, alguém novo que possa gostar. Só que os melhores clipes quase ninguém assiste. Então, já que o YouTube Shorts tem essa ferramenta, que é basicamente um clip, só que muda o formato do vídeo, que atrapalha um pouco na hora de... de converter ali, né, por isso que fica meio estranho meus vídeos, porque meu vídeo é 16x9 e o Shorts é 9x16, que é o contrário, né, fica vertical. Então, vamos aproveitar, né? Ao invés de eu postar um vídeo de 20 minutos com todos os clipes, eu posto todos os clipes via Shorts. Se funcionar, funcionou. No próximo. Falta com respeito. Pacto de não agressão. Amigo, eu vou aceitar, viu? Quero evitar mais problemas na minha vida aqui. Você também? Eu já estou brigando com todos os caras de Autofloresta, acho que uma facção de Orbe de Colonel não vai me matar não. A Gol morreu. Experiente em campanhas. Lutou em várias batalhas muito estando a capital. Após o momento em campanha mais 10%, o desgaste menos 5% de baixas, com qualquer tipo de desgaste, vigor perfeito. Passou dos mortos, emboscada revelada, blá 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 blá. Beleiro eminente, Tiranoque de novo. Alguém, mestre. Lutado do Corpo Black. Tiranoque de novo. Tiranoque de novo. O Slaughter nos chama. Lutado malvado. Morra! O Sorda do Grande do Grande. Alguns de vocês podem morrer, mas isso é um sacrifício que eu estou disposto a fazer. Tiranoque de Nagaroth. Colocando um curso. Eu aprovo desses atentos escuros. Um plano malvado. Veio a crenar. O h�elho e vó. Entendem. Deu a crenagem. Deu. Preciso de novo. Espero que o helicóptero. Vou apagá-los. No ar, vai-lo. Uma sugestão absurda. O que? O oceano se espera. Eu admiro a sua escuridão. Para sua morta, Nietzsche. Sem restos. Para o maligério. Icate, me guia! Ninguém pode estar contra mim. Os Predators vêm! Eu acho que não tem como puxar aqui, né? Dá para puxar de género, mas demora muito tempo. Dois turnos eu não tenho para atacar ali, não. É tempo dele fazer um exército. Você tinha perdido o urso também, você tinha dois ursos. Agora já é ela que tinha dois ursos. Enfim, sei lá. Vai ficar um turno de boa aí. Eles sabem que eu sou superior. O que? Um velho esposo. Querido! Aqui, vocês não vão conseguir atacar nada agora. Acho que é uma boa oportunidade para a gente ter que consertar vocês. Então pega isso daqui. Vamos aproveitar que os caras estão ocupados com outras coisas menos importantes. O pão de Nagaroth. O pão de Nagaroth. O pão de Nagaroth. O pão de Nagaroth. Deixe-os virem! Pegue um pouco de caixão! O pão de Nagaroth. Deixe-os virem! Acho que eu vou alcançar ele ainda, Hakkar. Estão só se aproximando aqui. Liandra. Altar de Azurian. Ok. O pão de Nagaroth. O pão de Nagaroth. Vem até a pontinha aqui. Tira esses caras daqui. Pega a Alfa Bruxa. Catilina. Esse exército está full de novo. Para estarmos tentando. Porquê que se espere. Espere aí, espera. Mas ele deve ser melhorado. Mas eu acho que eu prefiro ficar amigo deles. Chizint é um problema maior. A partir de uma vez. O que você acha? Se procurando entretenimento. O que você acha? Foi em treinamento. No marcial de poder. A Hidra. Uma caça rotineira transformou-se numa tragédia para uma Fera lendária. A Hidra foi despertada. Após uma batalha épica que atravessou o Crepúsculo de Alvorada, você conseguiu derrotar a Fera. Agora que o monstro foi vencido, qual seria a melhor forma de celebrar essa vitória? Banhar sem Billy? Ou beber o sangue? Beber o sangue. Beba o sangue da Fera. Você pode colocar... Atacor para corpo. Falta só uma coisinha para o Cesar de ficar full. Tinha pedido para eu colocar Troll no Cesar do Wesley. Então é um Troll. Criado, Senhor! Aqui pode colocar... Aqui e aqui. Quem falta na brincadeira? Você. Criado, Senhor! Você. São três heróis lendários. Me quebro um pouco nessa parte. Porque esse cara aqui pode virar um Senhor da Transformação. Não lembro o que ele deve estar já. O resto dá pra brigar. O que a gente tem aqui. Mestre Truki. Criado, Senhor! Ok, consegui ferir um herói deles. Agora tem um a menos. Eu vejo apenas sua... Obligação. Criado! Vamos acertar as pontas, Cairos! Vamos acertar as pontas, Cairos! Favorável pelo reino de Wich. Vamos acertar as pontas, Cairos! 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 Chifre do Bronze também é bom. Essa arma de Dona Distância, eu vou colocar pra essa daqui, que tem Dona Distância. Cano Duplo. Como é que vai ter um cano duplo no arco? Usem a imaginação de vocês. Bandeira de Hídriga. Essa bandeira é imbuída com a magia da Rainha Hídriga, Recarte. Rainha Hídriga, Recarte. Acelera os reflexos de quem está ao redor, que passam a atacar com a velocidade e brutalidade dela. Cairos de Nagaroth. Estou com um pouco de medinho ainda de atacar eles, não vou mentir. Cruel Dreadlord. Esse exército não tem arqueiro, não é mesmo. Cairos de Cairos. Fale o seguinte, chega de pertinho. Next! Destrução! Inscenso e morto. Cruel Power. Quanto tempo a gente está indo com o negócio de Cairos? Acabou já, né? Vou montar mais um exército aqui, hein? O arco está thick with murder! O arco está thick with murder! O arco está thick with murder! Cruel Power. Cruel Power. Cruel Power. Cruel Power. Sua tua�ira que eu Guardian. Essa é a poder. A serenidade de Sairos, endereço arco. As linhas de risco estão enxer는os, e não muito tempo, mas eu não vou olhar o meu caminho. A situação sobre o seu caminho é apetar o seu caminho. As linhas de Sairos. Estou em casa! Eu vou explorar elas. Já é difícil de imaginar um cano que a gente tira outro Não, deve ter outro, mas aqui nesse canto só tem essa cidade portuária A mais perto é essa dali Mestre de Nagaroth Vou deixar esse cara aqui pra eu conseguir saber onde está vindo os exércitos do Kairos Essa região é muito terreno pra cobrir, velho O cara dos lanéis que estava aqui, acho que ele voltou, pelo visto Supremo Sorcero de Grat Os ratos falam para mim Tirante de Nagaroth Sem desculpas Sai da minha propriedade Seu rato fedido Enslave-los Dreadlord de Nagaroth Já leu Espera que o Klampecht não morra aqui Vai ficar me atormentando pra todos sempre Vamos buffar aqui desse exército do Marcelo As elfas bruxas talvez Caras os negros Desculpas E se foi desculpas Brum angles Eu pergunto No dia do dia do B.O. Eu zoquei a ponte, né? Toda a ponte Criado A cura do jogo Finalmente A ponte Resolveu as duas batalhas Pô, confesso Vou ser bem sincero, hein Fiquei hypado e tal Com o lançamento oficial De Immortal Empires Todo mundo viu o trailer, se arrepiou Falei, caralho, que foda Mas assim, sendo bem sincero, sincerão Olhar crítico de Zanjão Gameplays a parte do fanboy que aqui nos fala Cara O lançamento do Immortal Empires de verdade Tinha que ter sido feito Quando a região de Indy e Kureste fosse realmente jogável Sendo bem sincero aqui Não faz sentido Você ter uma parte do mapa que você não pode andar E os caras chamar de lançamento 100% Mas, enfim O lado fanboy ainda acha foda É que Nippon não existe no mapa Então a gente não sabe se vai lançar Aqui tá normal, Nelly, aparentemente A live Tá travando pra mais alguém aí Me fala, velho Porque eu não mudei nada a configuração aqui Ué Eles falaram de Nippon em entrevista, tem certeza Sei não, hein Como é que eu faço acordo com você, Vlad? Você tá no meio do Império, não tem porto Como que eu chego em você? Não tem como fazer acordo, cara Oxi Ih, apareceu mais um stack Mais um exército vindo pelas águas Aí atrás da gente Ainda não, né? Mas vai vindo Vixi Não sei se eu acho que vai demorar muito pra lançar Mas vai ser foda pra não lançar O problema Que eu vejo assim A princípio de lançar Indie, Kureish e Nippon Principalmente Indie e Kureish É que são duas regiões muito perto Uma da outra E eu falo isso no ponto de Gravador de conteúdo De você E de jogador também De você jogar com duas facções Muito perto uma da outra No mesmo tempo Não sei quando que vai lançar Se vai lançar as duas juntas Se vai lançar separado Mas, sei lá É que mesmo se lançar separado Você vai ter muito Falta do que fazer ali Na real, né? Sei lá Gosteiro que você vai ajudar na defesa Não vai adiantar de nada O Hakkart vai pisar em todo mundo aí Sabe uma coisa que eu tô achando Meio bizarro Não sei se é o mod de guarnição Que mudou isso Mas a guarnição Tá dando pra construir Muito rápido agora Tipo, é um turno Qualquer guarnição Praticamente Caraca, morreu de atrição A Tressa, mano F Dutou bravamente A Tressa era das sombras, né? Vamos pegar outra das sombras Manticora, porra, kart Alcançamos ali a bagaça? Alcançamos Conseguimos danificar a muralha? Já seguimos Derrota corajosa aqui Vai ser complicado Esses Wolf Swarm aqui São pancadas de brigar Evasão, atacou corpo a corpo Um momento, um momento Você, minha senhora Deixa eu fazer uma coisa aqui Uma loucura Vou jogar tanta arpinha em cima de Albion Que não tá escrito Dark Sorceress Trabalho Encontre o horário Quero ver agora Não dá Boa, não dá A gente luta As arpinhas justamente pra isso Quero ver Tem uma olhadinha nessa muralha Que vai ficar viva Com todos os arpinhas Você pode botar como uma facção menor De rebelião, talvez Os elfos Pra fazer essa teleportar E você conseguir atacar É, vou botar aqui mesmo Apesar de ter feito os rombos na muralha E eu vou usar as arpinhas Shames Drukki Blackguards Blackguards Battle ready Shames Death is coming As you say We are ready Advance, Drukki E se você quer É, ligar Apesar de ter queda Apesar de ter więc O que é isso? Caçadores são vocês, caçadoras, caçadoras são antigreds, que eu lembro. Ao menos era, né? Apenas os inimigos estão prontos! Apenas os inimigos estão prontos! A destruição! Se você pode colocar esse cara pra aparecer! Vou lotar essa muralha aí! Toma ele arpia agora! Arpia, 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 arpia! Sabia que acumular tudo de arpia servia pra alguma coisa! Fala! Sem desculpas! Sem desculpas! É o malcão de Hora de Freire! Desculpas, guerreiros! Ataca! Nossa, olha o inferno que tá vindo aqui, olha isso cara, a FPS tem que sanguíntar essas águas Nossa, é muito arminha Meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo Eu vim! Entendido Chariot, ataca! Provavelmente houve batata. Vou levantar a boa ai de vocês de novo. Sem parar pra flanquear eles ai. Tem um gigante aqui, olha. E aqui por trás. Aqui não quer nada. Vamos aproveitar para explodir um pouco eles aqui, olha. Canhãozinho, canhãozinho. Canhãozinho. E aí vem as arpinhas e pega o resto. Perfeito, esse aqui já todo mundo desistiu. E aí vem as arpinhas e pega todo mundo aqui. E aí vem as arpinhas. Ah não... Ai que susto, achei que tinha engraxado Seja misericórdia Destrói Esqueça os inimigos Muita Muitos mortos Muitos mortos Muitos mortos Muitos mortos Vamos lá! Os inimigos, façam-lhes morrer! Glória! Vamos lá! Nosso inimigo é o gesto! Não há perda! Para os atletas da morte! Eu vou voltar... Você está chegando! Vamos! Não avançando! Vamos! Na frente! Eu vou tomar esse fã de bicho aqui de novo. Chariot! Para o rei! Com prazer! Blackguards! Shades! Para vocês agora pode passar o reto para cá. Eu marquei escondido aqui. Deve ser caçador. Acabou-se, amiguinhos. Acabou-se. Muito bom. Era caçador mesmo. Espera aí rapidinho. Aqui a gente vai só esperar o reto. Perfeito, perfeito. É pra eu ver se pode ficar tomando atenção aí. Está de boa. Essa região é um saco para não tomar atenção de verdade. A causa... A outra corrupção do caos. Vai cair já já. Aqui pode colocar guarnição, ordem pública, estrada. E acho que é bom a gente começar a colocar um negócio de recrutamento aqui. Porque aí eu posso disparar essas de Albion para as outras terras. Você pode colocar nome marcial de poder. Vamos ver o que vai vir pro Wesley. e Predadores Fomeados. A Poção. Um elfo negro alquimista se ofereceu para preparar uma mistura mágica com pagamento para os dízimos devidos. Contudo, ele só pode elaborar uma poção com stop de reagentes disponível. Uma de resiliência ou uma de agressividade. Qual delas você prefere? Ahn... Resiliência física... Ou... Fureza sangrenta, é claro. Esse cara já tem regeneração. Eu acho que eu tinha dado pra ele. Ah não, é o outro. Eles sabem que eu tenho... Eles sabem que eu tenho... Era servidão eterna. Mas tá bom, o Fome vai ajudar também. Pode colocar velocidade e pra você... O mortalho das sombras. Esse indivíduo não apenas se move nas sombras, ele faz parte das sombras. A essência física é mais 20%. Bom isso aí. Os indivíduos de belligerência. Antes do Rakkath. Eu acho que ele não me engano. Eu acho que ele não me engano. Eu não me engano. Algum indivíduo. O segundo eu não sei. O terceiro eu não sei. Sim, verdadeiro. Tremble até o reino. Vamos lá, Rakkath. Boa! Cadê esse cara? Cadê esse cara? Chariotes! Nagarofi! Druki! Estão indo! Muita-os com prazer! De uma vez! Muita-os! 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 O que a gente achou aqui? Papelobo? Muita-os! Muita-os! Para o rei! Muita-os! Druki! 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 Muita-os! Destrua-os! Muita-os! Muita-os! Batalha-os! Muita-os! Muita-os! Vem, Struki! Feito! Kain! O inimigo tem dragões! O inimigo tem dragões! Pega, 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 pega! Pega, 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 pega! É, me que se fosse você eu porreria. Tome! Há um sofrimento por todos! Todo poder! Vem, seguindo orações! Vem, Struki, procurar! Os inimigos estão vindo! Ninguém está vindo! Os inimigos estão vindo! Vem! Nos inimigos estão vindo! Nos inimigos estão vindo! Pega eles! Você está indo, filho? Derreteram Acertar esse mamutolo aqui agora Tá medo de te matar Vou dar uma ajudinha aqui O poder supremo Destrução! Chariots! Sim, James Sombra volta pra cá Está vindo fogo amigo aí Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Volta aqui, volta aqui, volta aqui Que cheiozinho, velho. Ele está buscando eles, né? Gloriosa destruição Gloriosa destruição Gloriosa destruição Sombra é Descarga Descarga Toda a mulher Blackguards Blackguards william comer Poder Cláudas Pirate Chariots Flames Saturn Pensadas Descabulados Il Foguinho na galera, o Ulfric tá aqui mesmo? Mesmo que eu vi o Ulfric tá aqui? Como que você tá aqui velho, Skaggy? Haha, patético! Que Elves? Certamente! Que Elves? Que Elves? Que Elves? Que Elves? Chariots! Que Elves? Que Elves? Guerreiro de Caos de Corne correndo, velho. Mano, isso é entancável velho. Não consigo colocar na minha memória o cara de Corne correndo. Ai ai. Salteador até vai, mas pô, Guerreiro do Caos... Boa! Tá, pega a reposição. Sobe daqui, meu. Deixa eu tacar a cidade em paz. Desculpa! Demolidor do Caos. Hoje expurgamos a mácula do Caos e a corrupção das nossas terras. Conquistou vitórias sobre os guerreiros do Caos ou Norska várias vezes. Liderança mais 5 ao lutar contra os guerreiros do Caos e demônios do Caos. Ué. Conquistou vitórias sobre os guerreiros do Caos ou Norska. Liderança mais 5 ao lutar contra os guerreiros do Caos e demônios? Tá, então tá. Quem sou eu pra discutir? Fale-me e enfrenta-los, Ash. Isso tudo pertence ao Rakkar. Uma legenda entre os mestres do Caos. Dreador, procurando comandos. Ah, o portelista é uma boa. Cara, esse alcance até aqui? Fale-me, warrior! Dread Commander! Vamo pra cá porque o tiro não tá descendo aqui com o exército, com certeza. O que? Favor do rei do rei do rei! Favor do rei do rei do rei do rei! Ah, mestre do rei do rei do rei! Dreador! O rei do 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 rei. Dreador! Vamo pra cá! Vamo pra cá! Ancora de caminho! Tirante! Mestre de crueldade! Nesta! Destrução! Mestre alto, Mestre alto, Mestre alto, Mestre alto, Mestre alto. Ym... Vamos descer para lá também. Quatro exércitos pra atacar toda a província do kairo lá em baixo. Eu tenho queSE PORR però! Estamos perdidos! Estrasados, Mestre... Que não faça nada Despertar, pode colocar level 4 Porque essa cidade é bem vulnerável aqui É a costa da lustra, afinal de contas Pode melhorar essa aqui que vai reduzir a maltenção de uma galera E acho que é isso, mexe em todo mundo, né? Só os heróis aqui que não Agora que ele foi pra água, não tem muito o que fazer Resto para o maltenho, mestre de Nagarod Qual que é o mar que tem aqui? Chama de Azurian Uh, essa relação diplomática É deveras maravilhosa de ter Hakkart, novo rei fênix, confirmada? É isso? Peraí rapidinho Chama de Azurian corrompida Aqui os elfos nobres prestam respeito ao soberano do panteão elf, Azurian Então são diplomáticas mais 50 com elfos negros e mais 100 com os elfos nobres Com o controle mais 5 Agora eu quero ver eles não querem fazer aliança comigo Eu tenho um macho de paz Se vai entrar no load a gente volta a discutir esse assunto aí Que eu não quero ficar falando muito de coisas políticas do Brasil afora do mostil Pra ninguém dormir e assistir o vídeo depois Mas quando entrar no load eu falo, velho Na cara ele tá onde? Ah, tá Ah, ele tá de boa pra mim Pra onde você está indo, rapaz? Nossa, acho que ele tá atravessando Pra ir lá nas florestas do Reino do Sul Quer dizer, Floresta do Sul, não é Reino do Sul O cara derrota o líder e o resto passa a amar ele É porque na cultura dos elfos nobres e dos elfos negros Que é justamente o negócio que causou a divisão dos elfos Ali naquele altar de Azurian tem uma chama E essa chama ela escolhe o próximo Rei Fênix Então se você entrar na chama e morrer Você não foi escolhido O Malekith, por exemplo Que era o herdeiro legítimo em teoria Porque ele foi o primogênito do Do Rei Fênix anterior, que é o pai dele Ele entrou nessa chama achando que ele ia ser escolhido E ele foi queimado do vivo Então por isso que ele usa essa armadura completa e cobrindo o corpo inteiro Porque o corpo dele embaixo tá carne viva, basicamente Então todo mundo que entra naquela chama e não é rejeitado Eles tem que respeitar Porque aí foi o Deus que escolheu, não foi eles Por isso que faz sentido Agora que viagem, né Mãe dele não presta nem um pingo E o pai dele era o dono da porra toda Então é que a Morafe em si Ela acha que só foi mãe do Malekith, né Porque depois o cara teve outras esposas Mas depois que ela viu que o Malekith foi rejeitado Que ela ficou puta Ela falou, não Se ele foi rejeitado, então ninguém vai ser referente nessa porra Vamos declarar a guerra aqui Agora nós nos chamamos de Elfos Negros Vamos lá pra Nagarondi E vocês que se virem aí Porque a gente vai voltar pra pegar esse trono E aí Arthur, boa noite É, está vindo um exército dos Elfos da Floresta É, Minhas Onde tem esse vídeo de fundo da live? Esse vídeo de fundo é o trailer de lançamento Do Immortal Empires, está lá no canal Total War Provavelmente o último vídeo que eles lançaram A gente já está perguntando pra comer Porque está passando turno Onde tem esse vídeo de fundo Onde tem esse vídeo de fundo? A gente flora pela honra de liderar a expedição para capturar indefinitivos traidores Se concorda e pouco tempo depois os traidores acorrentados são trazidos para a central O que fazer com os traidores imundos? Jogaram nas Forjas Assassinas? Será que é ficar pra Kenne? É, esse aqui me dá um item pra sempre, né? Vai ser só o bônus por oito turnos. Vou pegar esse aqui. Audiência. Quando seu senhor atende a uma convocação no Acorte, será que é medo queimando os olhos desse súbito leal ou uma ansiedade incontida pela recompensa? Pode declarar a graçação. Ai, meu Deus. Adaga. Seja ali. Não, pode desaparecer. Então, tem quem mais quer atender a corte, beleza? Ira justiceira. Forjada por sacerdotes de Val, perversos e alimentada pelo sangue das vítimas sacrificadas. Ok. A carte. Vamos bater nesse cara aqui. Show no... Minha espécie vai prevalecer. Mais esclavos para Karan Kahn. Essa história do Kane ali não parece ser, na verdade, o Korn, não? Cara, Kane e Korn não parecem muito diferentes, por si só. Eles praticamente representam a mesma coisa, na minha opinião. Eu sei que não é, mas na minha opinião, para mim, é só uma das facetas de Korn. Dreadlord, procurando comandos. Guarda em público aqui. Tá, agora se eu tacar aqui, a Lair vai vir junto. Ela podia estar lá defendendo o Vale da Gaia, a única cidade dela que o Nakari está querendo pegar, mas não, ela está ali por causa de mim. Essa desgraça. A força me espera! Acho que agora que... Os três hermos já estão por aqui, vamos pra cima do cara aqui. Chega de brincadeiras, Kairos! Para o Nagaroth! Para a vitória! Bônus de vestida, pode ser pra vocês. Claima suas previsões, Truki! Truki, servante! E já desce aqui. Se bem que não desce ainda não, porque a gente precisa repor. Sim, você que está em full, pode descer. O que é o seu propósito escuro? Eu admiro o seu escuro. Sobe aqui para ver se eu acho que é o exército que veio para cá. Achei. Tá, só para a gente ficar atento aqui. Você pode ir na casa dela do chumbo. Ué, tem dois Ulfric, acabei de achar o outro ali. É hora de domar algumas criatuninhas que eles têm do mod. Se você insistir... Vamos colocar esse daqui E esse daqui, bufalos gélidos Aqui Os dois são puto com tudo, deixa umas armas marotas Pra quem usa fica puto com tudo e adora uma bagunça, seria coincidência? Então, velho É muita coincidência pra não ser, tá ligado? Critas, submetem Sei lá, velho Ngaroth, nobilidade Você pode colocar... Aqui Kalec Vem pra cá Patrolo Ai, Beastmaster Eu tenho controle Pega dois desse Pega dois desse Pega... Vai atirando esse aqui, vou deixar o Regimento Enomado aí Se bem que ele é muito superior pro seu, se o Regimento Enomado não dá Deixa quieto Pode colocar as sombras Supreme Sorceress of Grant Pega um-pega Há um-pega Pega um-pega Mas não deve ter que pegar uma armada de aniquilação Mas vamos pegar mais duas medusa Pega um-pega Pega um-pega Vem aqui, esse herói. Vem aqui! Estão expulsando terror. Sorcero escuro! Eu acho que não. Sendo otimistas, hein. Dreadlord de Nagaroth. Vamos fazer o seguinte. Pega dois deles pra você. Tem coisa no jogo. Quanto é o tempo do mundo aí. Sombras. Seria bom trocar essa galera aqui. Tem alguma coisa que é muito baixa, né? 77 só. Vou pegar cristais negros. Malvelante Lorde. Malvelante Lorde. O que? ABBULLETE Sorcero escuro. É pra você que sobrou recrutar de Albion. É... Elfo bruxa, pode ser. Por hora. Chocos de Hecate! Vamos preparar para a ataque desses Elfos que eles vão vir por tudo. Já está com três exércitos a caminho. Black-hearted Dreadlord. Tyrant de Nagarum. Estou curto de fato aqui para cima. É bom não descer muito não. Pode ser que Skagg venha para cá. Deixa quieto. Acho que a gente mexeu todo mundo nesse turno. É uma diplomacia. Agora que todo mundo gosta de mim, não tem como um Elfo dizer não para minha vontade aqui. Né, Nagarund? Acho que o rei de Nagarund vai ouvir suas palavras. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Ninguém quer me ajudar nas guerras. Vai ter que brigar comigo e o Malekith junto aí. O que? O overlord. Não é só militar não que ele não precisa. Malekith. Malekith. Finalmente uma aliança de respeito, né? Vai ter rebelião. Mesmo com dois heróis mantendo a ordem pública. É, tem muito o que fazer, né? Só que eu ganhei 13.000 e da diplomacia. Então vamos gastar esse dinheiro. Melhor isso aqui para aumentar a taxa de pesquisa. A gente lavou a pé que está sem governação até agora. Então eu tiro esse daqui. Coloco governação. É que a gente já ferdi essa cidade. OK. Os anões do caos vão chegar. Vão chegar. Essa ai todo mundo já sabia Portões do Grifo? Pode pegar A morte é difícil de esperar A morte é difícil de esperar A morte é difícil de esperar Sim, a gente já sabe Arthur A gente descobriu ser o dia que saiu Eles não foram muito discretos tentando disfarçar quem eram eles Afinal de contas A morte e a vida esperamos Está ótimo A morte e a legenda esperamos A morte é difícil de esperar A morte é difícil Não nos siga Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não quero não. Caralho, não acaba. Quero ver o Gringor cortando todos esses traidores ao meio. Ué, mas foi o Gringor que traiu os anões do carro, no caso, né? Afinal, ele era um escravo e se rebelou. Ih, rapaz. Mamou, hein, Malekith? Gente, você acha que daria boa um Total War no universo do bruxeiro ou Senhor dos Anéis? Cara, em Hogwarts não dá, não. Pera, Hogwarts não. Witcher, né? Do Witcher? Dá. Dá pra fazer no Witcher, tranquilo. Uma vez que eu escrevi bruxeira e veio Hogwarts Legs na minha cabeça, eu liguei com o Harry Potter. Mas dá pra fazer assim no The Witcher, velho. Principalmente nos períodos que passam os jogos, porque tem aquela grande guerra contra Nilfgaard. E Nilfgaard seria o equivalente ao caos do universo do Witcher, porque eles querem passar por cima de todo mundo, né? E ainda assim tem o problema da caçada selvagem, que pode ser o problema do jogo. E do Senhor dos Anéis dá pra fazer também, com certeza, velho. Cheio de raça. Ah, sim, é que eu falo de Nilfgaard parecer com o caos, porque eles querem passar por cima de todas as raças, velho. Todos os povos lá do... Do Witcher, né? Eu sempre joguei o jogo do Witcher, eu nunca entendi direito aonde que tá cada pessoa dessa guerra, os países, eu vim confundir pra caramba, velho. Ah, não, Nilfgaard, Temeria, e não sei o que, e Novigrad, eu não sei onde é lugar nenhum, e eu não entendi nada que tava acontecendo. Eu só aceitava. Ah, não, Temeria está sob ataque, foi puta que merda, hein, cara. Vamos resolver isso aí, velho. Ah, não sei o que, dá sob ataque, puta que merda, hein, vamos resolver isso aí, velho. Mas agora saber o que tá acontecendo, não tem a mínima ideia. Falando se usou a sala chegando no Voort, nunca duvidei. Eizum, boa noite. Tá, a Albion já era, hein, gente. Finalmente. E aí E aí E aí E aí O Conselho Negro. O Conselho Negro foi convocado. Os senhores de pavor e outras figuras notórias são chamadas até a corte. Esse é o dia em que se emite novos decretos para as terras que você controla. Vou retribuir a lealdade, velho. É um tributo. Durante o encontro mensal da corte, um dos senhores traz um baú repleto de ouro. Ele estufa os peitos e afirma que o baú é uma contribuição à coroa. Certamente ele espera por um resquício de sua graciação e do prestígio decorrente. Vamos acertar o ouro. Adoro ouro. Vamos matar em marcha que ele está aqui na frente para a gente alcançar a cidade pantanosa depois. Aqui é um lugarzinho chato de andar, velho. Vou até tirar esse daqui, na real. Vou botar a estrada. Aqui não precisa, pode colocar... E aí, Gabenão. É bom que você chegou agora. Daqui a pouco acho que a gente vai lançar um Wage aí. Acho que dá para lançar um Wage. Anima-se. Ainda não precisa pegar agora. O Repo. Eu vou recrutar esses dois Hell Drake aqui para o grupo. Hoje dois eu faço bruxas, mas... De boa. Tarket. Vamos descer aqui. Em direção às terras infernais do Kairos. Rôme. Eu tenho muito para mostrar. O exército do Kairos estava aqui. Realmente desistiu. Ficamos aqui de guarda, qualquer coisa. Não tem problema. Os Kairos vêm! Traga uma estampada! Coloque a flecha do boneco! O Senhor é seu destino. Arpias! Vem! Eu tenho certeza, para ser certeza. O melhor cenário seria a gente conseguir brigar com eles em alto mar, porque eu posso usar as Arca Negra para dar reforço. Mas se não der, aí a gente vai ter que se virar. Eles conseguiram terminar de recrutar aí, né Arca Negra? Senhor do Corte Black. Powerful enchanter! Vamos lá! Perfeito. Fica aí para dar reforço, se eles virem em cima da gente. E a gente já resolve essa situação aí. Onde você está? Onde você está? Continua descendo para cá. O Senhor do Carnaval. O Senhor do Carnaval pode colocar aqui. O Senhor do Carnaval pode colocar aqui. Que duro de acertar. O Vorilosh. O Vorilosh tem que ficar aí mesmo onde está. O Almirante Marcelo. Nem sinal de esquemes aí. Só estamos de olho aqui para ver se alguma facção de esquemes vai descer pela água. Senhor Nagaroth. Senhor de medo. O que é melhor para mim? Vim vindo para cá para ver se você acha algum exército do Kairos. Que por enquanto está muito vazio esse terra aqui. Está estranho. Você pode vir para cá, porque eu quero ver como está a situação dos Elphos na floresta aqui em... Até o Loren, velho. O que é bizarro é que só eu estou em guerra com eles, velho. Eu acho que eu esqueci de marcar aquela opção de interagir diplomaticamente com a facção da invasão. Aí eu não consigo, acho que, chamar ninguém para guerra e nem... É... Fazer paz se precisar, né. Mas deve estar acabando os exércitos deles já, velho. Estão vendo que eles estão em guerra com o Clã Angrund. O Clã Angrund até entrou aqui na Clareira do Rei, dá para ver aqui, ó. Então, pelo menos a parte de fazer exército deles já vai acabar. Logo menos. Tá, Itza, pode colocar a estrada. Ou melhor, coloca o negócio de aumentar os escravos, que aí a gente ganha mais rico. Aqui, pode colocar o level 5. Aqui não precisa fazer nada. Despertar vai para o level 4 agora. Fosso de quem também. Toia da Luz Negra. Pode fazer umas consultas de recrutamento aí. Ou faz da... Ah, esse aqui não dá. Não, faz da Toia das Feiticeiras não, para a gente ganhar taxa de pesquisa. O senhor não se moveu? Quem não se moveu? Você não, não é para mexer mesmo não. Passemos e vamos lá. Seja o que quem quiser. O cara passou, mano. Eu estava ali na água, parado. Eu não vi esse cara passando e ele passou por mim. Como? Não vai. Não vai. É. Não vai. Estou lá. Eu não vou. Ótimo. É. É. O Kairos fez eu ver uma ilusão do mar. Olha, é tão engraçado que pode ser verdade, viu? Tô foda de quando você tá explorando o mar assim, eu acho que o que você quer mesmo. Poxa, você gosta de mim por que, velho? Tolerância de soberano? Ah, porque tem o negócio do mais 10 pra todas as facções, velho. Hummm, não quero não. O negócio que é foda de você explorar o mar assim e ficar de guarda é porque a névoa no mar, ela não funciona 100% como deveria. Tipo, ali em cima, mas em alvo, vocês vê ali, eu tenho visão da água, só que às vezes eu não consigo enxergar os caras até eles chegarem perto de mim. E aí, vamos mandar o Age agora, sem passar esse turn aqui? Ou assim que eu entregar num save aqui, provavelmente eu vou ter que salvar aqui. Tá, o Orion tá arregando, tá esperando chegar os reforços dele aqui, ó. 4 que eu fui o Stag, meu Deus do céu, velho. Como é que eu brigo com isso aqui? O Durto morreu. 100%. Vamos matar ele agora. The Sisters of Twilight. O Orion tá em guerra com o Zeus agora? Não acredito. Agora é só com o Durto. Ele matou uma arma ali. Era do Durto? Pô, pelo menos isso, né, velho? Tem que brigar com todo mundo sozinho, não dá, não. O Tulares não tá nem um pouco afim de me atacar, velho. Ele não mexeu um exército por cima de mim ainda. Como que você tá saqueando zero na minha província? Eu tô cobrando renda aqui até onde eu me lembro. Vai, vassal, eu acredito em você. Esses bandoleiros também estão fazendo um ótimo trabalho, batendo nos elfos novos pra mim, velho. Nunca critiquei exército de Horda. Nunca. Jamais. Não vai querer agora então, Matheus. Acusação injusta. Política em Nagarote é pérfida e letal. Não vai querer agora então, Matheus? Acho que era Brasil aqui. Um dos senhores foi vítima de um plano elaborado por rivais que almejam tomar as riquezas e títulos dele. É um caso de traição, mas durante o julgamento a acusação é desmentida. Os outros senhores na sala ficam desconcertados, evitando seu olhar colérico. Qual a sua sentença? Vão dar sermão sobre a lei, né, velho? Uma recepção fria. Pegamos os ursos. Vão fazer mais um turno só pra matar aquele exército do Durt lá em cima, senão eu vou esquecer aquela merda dela. Beleza. Província garantida. Agora só falta essas cidades aqui de cima dele, praticamente. Coloca aqui em cima. Vão fazer mais uma vença! A trade de toda aA. Que mundo é meu, Dreadlord? Cidade de todos os inimigos! Qual é minha? Dreadlord, em searched for help. O Senhor nobre. Não tem sangue. Eles sabem que eu sou superior. Eles sabem que eu sou superior. Um servidor de voluntários. É claro. Fique-se a minha espada. Seguem-se, Aminah. Sorceres! Seguem-se. Para as vozes! Apenas nossos instintos. Apenas por todos. Ataca! Apenas e talentos. Seguem-se à stampede. Apenas por confederação. É a mesma sempre? Sim. Quer dizer, tem facção que não tem penalidade. Então... Não dá para dizer que é sempre. Uh! Uh! Liberou coisinhas melhoras agora aqui, hein? Eu quero, no cristal da rectificação. Para procurar minhas tropas. Afinal, é uma fera como qualquer outra, né? Podemos domá-la. Podemos domá-la. Ok... Nonos. É, vamos lá para essa treta aqui, né? Vamos ver qual é que é. Black-hearted. Dreadlord da Drukkie. Black-hearted Dreadlord. Calma aí que tá meio... Tá meio apertado aqui. Tá meio apertado aqui. Tá ficando apertado. Derrota corajosa? De novo, sério, velho? Mas nem é assim que tem de querer me matar, jogo. Tá, mas eu não tô com saco depois de 3 horas de lá e pra fazer mais uma batalha contra a Alpha Floresta. Vamos deixar pra fazer aqui em outro momento, velho. É muita flecha pra ficar ficando estressando. Salvou? Salvou? Perdão!